E aí É, levanta nem a bola! Amém. 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 Eles entregam as fichas 10 euros para 10 mil. Aí é a hora que você vem para frente, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 É pro homem, César! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL